Está ao vivo agora. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Celebrando a Restauração da PIB de Moça Bonita. Estamos caminhando, Ivoneide já chegou. Ivoneide, ela é a nossa convidada hoje. Ivoneide, já vou lhe chamar aqui. Ivoneide. Ivoneide, pastor Eliel, boa noite. Cristiane, boa noite, Cristiane. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estão chegando aqui. Que bom estar aí com vocês, que bom, pastor. Que bom estar nessa igreja maravilhosa, que eu tenho muito carinho. Amém. Ivoneide, muito obrigado pelo seu carinho, por você ter aceitado o nosso convite. Graças a Deus, você é uma pessoa que tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha família e a vida de muitas pessoas e abençoando também a PIB de Moça Bonita, né? E como também tem abençoado lá a PIB da Barra, a nossa irmã Janaína. Então, seja muito bem-vinda. Hoje, nós vamos falar de um tema... Pastor, só um instantinho. O interessante é que no Celebrando é isso, né? Eu também sou muito grata por tanto que vocês têm me abençoado. Por tanto que a PIB de Moça Bonita, a PIB da Barra, também a PIB da Itacuruçá, a Quarta Igreja. Que bom é poder sermos celebrantes. Amém, isso é verdade. Que bom. E, Ivoneide, nós vamos nos apresentar, como nós fazemos lá no Celebrando, né? Oi, meu nome é Jofre, filho amado de Deus, em restauração. Em restauração da procrastinação, da baixa autoestima, do medo e por aí vai. Oi, meu nome é Ivoneide. Eu sou uma filha amada de Deus e eu estou em restauração de procrastinação, ansiedade, codependência. vivendo um dia de cada vez. Amém. Ivoneide, você tem um tema muito desafiador e muito bonito para a gente nessa noite. Eu tenho certeza que os irmãos que estão caminhando com a gente aqui serão muito abençoados pela sua palavra hoje. Oi, Jane, seja bem-vinda. Aos irmãos que chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos. Irmã Ivoneide, a palavra agora é sua. A coragem para mudar. Isso. A coragem para mudar com foco na vulnerabilidade, não é isso? Então, o caminho da restauração, ela aponta para a vulnerabilidade. Como assim? A vulnerabilidade, ela nos leva a perceber as nossas imperfeições. E isso dá um certo medo, nos atemoriza. E a coragem de nos mostrar e ser visto como somos e conseguir expressar isso para outras pessoas, tem que ser, essa coragem tem que ser maior do que o medo de se expor. E ninguém é perfeito. Não existe, a raça humana não tem perfeição. Então, nós aprendemos, mas contudo nós aprendemos que temos que ser fortes. Nós temos que ser fortes. E nós ouvimos algumas coisas desse tipo. Engole o choro. Engole a raiva. Homem não chora. Isso é novidade? Não. É como eles veem a gente que tem que ser essa fortaleza. E, na verdade, nós não somos fortes o tempo todo. E aí nós vamos colocando as máscaras. Máscara de super-homem, máscara de mulher maravilha. E isso não nos representa. Não somos fortes o tempo todo. Daí a nossa vulnerabilidade. Ivonei, só um instantinho. E aí vem o medo, né? O medo de tirar as máscaras. Porque se eu tiro as máscaras, se eu tiro a máscara, será que o outro vai gostar daquilo que realmente eu sou? Esse é o medo. Porque eles já estão acostumados a gostar das máscaras. Da máscara. Exato. E agora eu tiro. E aí, como eu vou fazer? Se as pessoas me virem como eu sou, na verdade, tirando essa máscara, será que eu vou ter conexão? Será que eu vou ser aceito? E aí o medo de tirar a máscara. Não é? Então, ao sustentar essas máscaras, acontece também que nós nos afastamos dos outros. Porque nós não vamos o tempo todo sustentar um comportamento que, na verdade, não é o nosso. Então, a gente vai cair. E se afastam de nós também. Por quê? Porque, como eu estou usando a máscara, eles vão amar aquela máscara. Aquela simbologia que não sou eu mesmo. É uma máscara. É uma fantasia. Não está amando a minha essência. Está amando aquilo que eu finjo ser para ser aceita e ter conexão. Então, e além disso, eu vou me afastar de mim também. Por quê? À medida que eu vou tendo esses comportamentos repetitivos, vai ter uma hora que eu vou acabar internalizando. E por mais que não seja esse comportamento, não tenha muito a ver comigo, eu acabo me acostumando com esse comportamento. Porque aí, o que acontece? Eu tenho que ter esse comportamento para agradar o outro. Embora não agrade a mim. Mas eu tenho medo de tirar a máscara. Porque se eu tirar a máscara, eu vou tirar a máscara. Então, se correr o bicho, pega esse ditado. E aí, a gente reporta o tema. É preciso ter coragem para mudar. É preciso ter coragem para mudar. Muita coragem. Celebrando, é para a gente corajosa. É para a gente disposta a mudar. Então, uma comparação. Quando nós não nos expomos, quando nós não falamos o que somos, o que sentimos, eu vou fazer uma comparação. Eu estou doente e vou ao médico. E o médico pergunta, o que você tem? E eu fico calada. Não digo nada. Eu não me exponho. Não digo o que eu estou sentindo. Como é que eu vou poder ser curada? Vocês já viram dizer, ou já ouviram alguma situação desse tipo, quando a pessoa diz assim, uma filha leva a mãe ao médico, ou o pai, vamos dizer, estou dando um exemplo. E quando chega lá no médico, não, não estou sentindo nada não. Isso é coisa da minha filha. Eu estou bem. Só que a filha ou o filho estão preocupados. Por quê? Porque veem que não está com uma saúde saudável. Mas, às vezes, até o medo do diagnóstico faz com que a pessoa não se exponha. E aí, eu quero dizer que, quando a boca cala, o corpo fala, sintoma. Quando a boca fala, o corpo sara, cura. E assim também é no celebrando. Assim é no celebrando. Você tem a liberdade de ser você mesmo. Sem ter que camuflar nada. Você não precisa camuflar. Por quê? Porque você é o que é no celebrando. Celebrando a transformação vai permitir que você seja o que você é. Porque as pessoas que estão convivendo com você também estão sendo o que são. Sem precisar fingir. E pode ser assim porque é um lugar seguro. Não tem julgamento. Mas, se eu participar de uma reunião, assim como esse exemplo da pessoa que foi ao médico, e eu tenho vergonha de me expor, eu não participo, não compartilho, não acontece nada. Nada muda. Eu venho, assisto a palestra, eu vou para os grupos, de repente nem faço as lições, porque uma das partes mais importantes do celebrando é quando está você com você mesmo, que você vai responder as lições. Porque naquele momento, você vai se desnudar primeiro para você. Para depois você compartilhar com o outro. Você vai estar tendo uma intimidade com você e você vai, nesse momento, você vai se acostumando a ser vulnerável diante dos outros. Quando você começa a ver a sua história, quando você começa a lembrar de algumas coisas que realmente você já tinha até esquecido, ou pela dor, ou por um outro motivo qualquer. Então, se eu não faço esse movimento de me colocar assim como a pessoa que foi ao médico e não fala o que está sentindo, nada vai acontecer. Abraçar a mim mesmo, me permitir ser visto como sou, tirar a máscara e as armaduras, as defesas. Essa é a coragem que nós podemos ter se nós queremos mudanças. Porque mudar não é fácil, mas é preciso primeiro eu ter misericórdia de mim mesmo, eu ter cuidado comigo, me dar esse voto de confiança que é possível, que eu posso, que eu mereço mudar, ser uma pessoa melhor, o celebrando, a restauração, ele tem o propósito de se aproximar do caráter de Cristo, e isso não é fácil. Então, nós temos que realmente estar trabalhando no dia a dia. Vamos levantar as mangas e vamos ser nós mesmos, procurando melhorar dia a dia, para se aproximar do caráter de Deus. Tem um filme que eu achei interessante, que ele diz assim, uma hora do filme, ele diz assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Quando amanhece o dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Quer dizer, eu achei interessante, porque quando eu coloco dessa forma, eu também, durante o dia, posso dizer, se fosse Jesus, como seria o comportamento dele? Não é? É. Então, e nós vemos, segundo Coríntios 12,10, vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Não é? Então, muitos benefícios vêm da tribulação, ocasiões onde obtemos uma aprendizagem, a tribulação, ela traz, ela é pedagógica, ela traz aprendizado. E temos também, o favor de Cristo na tribulação. Quando nós estamos fracos, é que nós buscamos o favor, é que nós recebemos a graça, muitas vezes nós não percebemos, mas depois nós vamos saber, por que que aconteceu. Nós podemos ver pela pandemia agora. Se não houvesse a pandemia, uma das minhas vulnerabilidades, é trabalhar com a tecnologia. eu jamais estaria fazendo isso. Então, foi uma tribulação, mas que de alguma forma, trouxe alguns benefícios. Quantas pessoas se uniram em oração para buscar a Deus? Diante dessa pandemia. Então, nós temos que ver também, que nas tribulações, há benefícios. E aí, assumir a nossa história, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, assumir a nossa história, é uma coisa muito importante. Por quê? Eu só vou mudar, naquilo que eu entendo, que eu vejo que eu tenho um comportamento que eu quero mudar. Então, tem que admitir isso. Então, a mudança começa quando eu começo a olhar para dentro de mim. Quando eu começo a ver realmente como eu funciono, como é que eu reajo diante de uma voz mais alta, como eu reajo diante de um abraço. Tem gente que não se sente bem em abraçar. É uma forma de você ver por quê. Então, eu começar a entender. Então, a recuperação começa quando eu decido mudar olhando para dentro de mim com honestidade. E aí, Rubem Alves diz assim, eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. desencaixotar as minhas emoções e recuperar o sentido. Eu me lembrei da caixa preta do avião, que está lá, todos os segredos que a gente pode saber, tudo aquilo que aconteceu quando há uma tempestade, alguma coisa assim. E quando nós nascemos, a criança, ela está totalmente dependente dos pais. mas mais tarde, o que acontece? À medida que a criança vai crescendo, ela vai se tornando independente. Mas também já vem algumas mensagens que não são as mais assertivas. Fica quieto, menino. Oh, não para! Que menino elevado! Sossega! Ah, mas que coisa! Essa criança é chorona mesmo! Essas são as tintas que nós vamos sendo pintados. Quando nós chegamos nos celebrando, nós vamos ver que nós podemos raspar essas tintas para sermos nós mesmos. Assim, sem precisar usar essa máscara para ser outra pessoa para agradar. Porque também eu estava com uma tinta que não é minha. Não é? Então, para ter relacionamentos saudáveis, é preciso vencer a vergonha. e nos livrarmos da culpa, da dor que provocamos e cuidar das nossas feridas. Quer dizer, nós temos que cuidar das dores que nós provocamos no outro e cuidar das nossas feridas, que são razões de fracassos nos nossos relacionamentos. Então, dá lugar a relacionamento restaurados. nós temos nos celebrando a reparação. Quando nós ferimos algumas pessoas, é um momento dentro da vulnerabilidade. Foi uma coisa que eu até conversei com o pastor, como um dos momentos mais difíceis para viver nos celebrando. Um dos momentos é o que eu fiquei mais vulnerável. Eu lembro que um deles foi a reparação. porque não é fácil eu me colocar diante do outro, rasgar o véu e dizer, olha, eu fiz isso com você, mas eu reconheço que eu não estava certa. E isso tem que ser de coração aberto e reconhecimento mesmo. Com a intenção de não voltar a ter esse comportamento. Então, dar lugar a relacionamento restaurados é isso. é se reparar. Eu me lembro que teve uma ocasião quando eu era pequena e os meus pais discutiam e brigavam muito. E aí teve uma vez que minha mãe foi para a casa da minha tia e eu saí e o meu pai, quando eu acordei, eu estava sozinha. Olha só, estou dando um depoimento aqui. Ainda bem porque o que você vê aqui fica aqui e para todo mundo. E aí eu fiquei com uma muita raiva porque quando eu acordei eu estava só dentro de casa. E aí quando eu fui buscar, quando eu fui para a casa da minha mãe e aí eu falei, ela perguntou, e o seu pai? Meu pai disse que está muito bem. Eu inventei isso porque eu estava com raiva. Porque eu tinha ficado para trás. que essa questão do pertencimento de querer pertencer. Eles saíram e eu fiquei. E aí o que acontece? Isso ficou na minha cabeça há tanto tempo que foi uma coisa que meu pai não fez. E eles tinham discutido, então parece que esse peso ficou todo em cima de mim como se eu fosse a verdadeira culpada. mas eu me reparei com a minha mãe. Quando eu falei isso para a minha mãe, minha mãe disse, eu nem me lembro, eu não lembro, minha filha. Eu falei, mas eu lembro. Mas olha quantas chicoteadas eu já tinha me dado. E nós temos essa possibilidade de restaurar relacionamentos através da reparação. E aí, desculpe, eu estou aqui dando uma outra coisa que eu faço também, que eu posso colocar aqui para vocês que antes eu fazia as coisas e tinha uma boa memória. Hoje em dia já não é assim. Então, às vezes eu ficava muito vulnerável e nervosa porque eu tinha que ler. Hoje, eu me permito ser vulnerável e dizer, olha, eu estudei, a lição foi preparada por mim, eu me empenhei, mas às vezes eu esqueço tudo que eu coloquei. Então, eu preciso dar uma olhadinha. Então, assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar nossa vulnerabilidade é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. Isso é de Brani Brau. E aí? Quer comentar alguma coisa, pastor? Não, não. Pode prosseguir. E aí nós temos essa necessidade de amor, nós temos essa necessidade de pertencimento, nós precisamos conquistar isso, mas não precisamos deixar de ser vulneráveis. Pelo contrário, a alegria e a felicidade nos permite ser vulneráveis. o quanto mais vulnerável eu me coloco, de alguma forma eu vou ficar mais feliz comigo, porque eu sou eu mesma, eu estou sendo amada pelo que eu sou, com meus erros, os meus defeitos, meus desvios de caráter. É claro que eu vou estar trabalhando tudo isso, mas eu não estou sendo amada por um fingimento. que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Foi uma das coisas que para mim foi muito difícil. Um dos comportamentos para mudar mais difíceis para mim foi esse, que eu tinha dificuldade em dizer não. E na verdade isso é uma tônica, que o meu sim seja mim. Quando eu digo assim, que realmente eu esteja aberta para dizer isso, seja algo honesto. E que o meu não seja não. A minha dificuldade, porque eu tenho um movimento muito para fora de ajudar, a minha dificuldade é dizer não. As pessoas pediam, aí eu acabava sendo multitarefas e aceitando tudo. E é claro que não dá conta, você vai acabar errando muito mais. Então, tem mais uma coisa que ela vai dizer. A ironia é tentarmos rejeitar nossas histórias difíceis para parecermos mais plenos e mais aceitá-los. Mas a nossa plenitude depende, na verdade, da integração de todas as nossas experiências, inclusive das quedas. Então, quer dizer, nós vemos, e também a gente vai lembrar isso, nós vemos que a queda faz parte. Nós sabemos que no Celebrando a Restauração é um processo, mas tem recaída. Só que tem uma coisa, nós já não caímos no mesmo lugar, nós já temos um outro entendimento. Nós levantamos mais rápido quando nós estamos realmente envolvidos no Celebrando. Não é isso? E Brenny Brau é uma professora pesquisadora do serviço da Universidade de Houston. Passou 13 anos desenvolvendo pesquisa sobre vulnerabilidade, amor próprio, vergonha e coragem. Ivoneide, e tem uma parte na biografia dela que eu acho muito interessante. Sim. Por causa da dedicação dela aos estudos sobre a vulnerabilidade, ela rejeitou um cargo de executiva na Eiti Eiti, uma empresa multinacional fabulosa com um salário fabuloso para ser garçonete numa lanchonete para ter tempo para estudar sobre as vulnerabilidades. isso. Ela também, ela também... Pronto. Deu uma parada, Ivoneide. Voltou. E agora, voltou? Voltou. Voltou. Ela também, quando ela começou a fazer a pesquisa, ela era uma pessoa mais assim, mais perfeccionista, né? Quando, quando ela viu começou a fazer a pesquisa que ela viu que a vulnerabilidade era uma coisa importante e ela não se permitia ser vulnerável, ela chegou até a parar as pesquisas e ela fez terapia até para poder realmente se permitir a vulnerabilidade e depois ela retomou. Realmente uma pessoa bem admirada, né? Então, é corajoso ser vulnerável, se permitir demonstrar seus sentimentos, assumindo erros, feridas e fracasso. Errar e fracassar são diferentes, né? Então, errar e fracassar são diferentes de estou fracassado. O fracasso não é minha identidade. Os sentimentos, eles servem para nos orientar e não para nos denominar. eu tenho raiva, mas eu não sou a raiva. Eu tenho medo, mas eu não sou esse medo. Eu tenho alegria, mas eu não sou a alegria. Eu tenho alegria. Eu não sou alegre 24 horas, 365 dias. Então, é importante que eu preste atenção nisso, que alguma coisa que eu faça não é minha denominação. Eu tenho raiva, sim, mas eu não sou essa raiva. Eu não sou raivosa. Não é a minha identidade, né? Eu tive fracassos, mas eu não sou uma fracassada. Entendeu a diferença? Como é a diferença disso? E nisso aí eu posso mudar. Quando eu acredito que eu sou fracassada, eu posso olhar para mim, ter olhos de ver que eu também fui assertiva, que eu também tive vitórias. E aí eu posso mudar e adquirir novas atitudes. Ter coragem de efetuar mudança, ter atitudes espirituais. Atitudes espirituais são aquelas que eu mudo interiormente. Eu estava até dizendo que se lembrando se aproxima do caráter de Deus e buscar um coração quebrantado. A noção, a oração da serenidade, ela se dirige à aceitação, à coragem e à sabedoria. Conceda-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Aceitação. Coragem para mudar, para modificar as que eu posso. Coragem e sabedoria para perceber a diferença. Sabedoria para perceber a diferença. Eu posso me mudar, eu posso ter mudanças, mas eu não posso mudar o outro. Se eu quero ter, digamos que existe uma comunicação violenta, e se eu quero passar para uma comunicação não violenta, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar fazendo, agindo do mesmo jeito. Certo? Então, tem uma coisa que o Rick Warren fala que é assim, apenas uma coisa pode impedi-lo de mudar, de se transformar na pessoa que você e Deus querem que seja. não é o diabo, não são as outras pessoas e também não são as circunstâncias. É a procrastinação. Essa palavra aí, todo mundo está falando agora, né? Mas isso o Rick Warren falou, a procrastinação é adiamento de uma ação, deixa tudo para trás, deixa de fazer primeiro as primeiras coisas para fazer outras que poderiam ser feitas depois, né? Mas ela traz consequência, traz vergonha por não cumprir o compromisso, traz estresse, sensação de culpa e a pessoa que procrastina, ela escolhe fazer os menos importantes, como eu disse, em detrimento dos mais importantes. Algumas causas, ansiedade, perfeccionismo, aí a pessoa diz, mas perfeccionismo? É, eu quero fazer tão perfeito, tão perfeito, porque o prazo está passando e eu estou adiando, chega em cima da hora e me acomoda. Fico preocupada porque eu quis fazer bem demais e acabei perdendo o prazo. E, Ivone, no perfeccionismo, me permita só fazer essa observação, no perfeccionismo, ele é tão destruidor porque ele faz com que sonhos sejam abordados antes de nascer. Pois é. Porque eu espero o momento perfeito e o momento perfeito não existe. Então, as grandes ideias não acontecem. E você sabe qual é o local mais rico do mundo? O local... O cemitério. O local mais rico do mundo, o cemitério. Lá existe exatamente isso que você falou, ideias que não foram concluídas, livros que não foram publicados, economistas que tiveram boas ideias e não colocaram em prática, muitas vezes por conta da procrastinação. não é? Bom, eu vou, para encerrar esse primeiro momento, eu vou dizer um ditado, vou fazer uma pegadinha aí com vocês. Então, o ditado do procrastinador, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. agora, a pegadinha, três sapos estão num tronco de árvore que boia no rio. Dois decidiram pular. Quantos sapos ficaram no tronco? Responderam? Três, porque dois só decidiram. Para você poder concretizar, você tem que partir para a ação. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Perfeito. É o que eu tinha para trazer para vocês. E aí, eu posso dizer que nós não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos exercitar o autocontrole diante das circunstâncias. Perfeito. Obrigada. Olha, muito lindo, mas eu tenho aqui algumas perguntas. Sim. Nós estamos falando sobre mudança. Isso. Tira as máscaras, ressignificar, dar um novo sentido à vida. Então, mudar é precioso, mudar é preciso. Agora, o que precisamos fazer para que essa mudança aconteça? a primeira coisa é tomar consciência, estar disposto a mudar. Nada muda se você não tiver disposição para mudar. Tem que identificar, não basta ter consciência de que eu preciso mudar. É preciso dar passos em direção à mudança. Uma corrida de todos começa com o primeiro passo. Então, nós temos que dar passos que vão nos levar à mudança e partir para a ação. Vencer o medo e a procrastinação. É uma forma da gente poder estar aí mudando. Mudar é preciso. Uma outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é que eu posso mudar a mim, eu não posso mudar o outro. Muitas vezes eu estou disposto a mudar, mas eu acho que o outro vai ter que mudar junto comigo. Não, eu vou mudar. Pode ser que o outro mude junto, porque através da minha mudança o outro pode mudar, mas eu não posso impor uma mudança ao outro porque eu estou mudando. Então, é importante eu dar passos em direção ao que eu desejo fazer. Se eu desejo ser atravessada pelo celebrando, fazer com que o celebrando funcione comigo, eu tenho que pegar o meu livro, tenho que ter um tempo, tenho que responder, eu tenho que dar passos para que eu possa perceber em mim uma mudança e a mudança vem com a minha assiduidade, que eu tenho que ser assídua, fazer também os meus trabalhos, compartilhar, tudo são, eu estou dando exemplo se fosse, se a mudança fosse, eu querer mudança de comportamento eu estando no celebrando a restauração. E você pode acrescentar mais alguma coisa se você achar pertinente, pastor? A mudança, Ivone, você falando isso, essa ideia vem à mente, né? A mudança, a caminhada para a mudança, ela é pessoal intransferível. eu não posso transferir para o outro aquilo que cabe a mim fazer. Exatamente. Então, eu tenho que ser responsável e assumir a minha jornada. Verdade. Não é verdade? É verdade. Meu Deus, que coisa tremenda. Agora, Ivoneide, como os grupos de compartilhamento podem nos ajudar no processo de mudança? Porque o grupo de compartilhamento nos celebrando, ele é assim, eu acho que é o coração do programa. Como o grupo de compartilhamento, ele pode nos ajudar, Ivoneide? Eu acho, na minha percepção e dentro do que a gente vê, ouvir com respeito, respeitar a vulnerabilidade do outro. Eu digo não só não interromper, não ter conversa paralela, mas não se assustar, se admirar. Nós temos que estar certos de que todos nós temos vulnerabilidades, então, eu não preciso estar me assustando com o que o outro está me dizendo. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. nós temos que estar sem julgamento, porque o julgamento, ele aparece não só na, a linguagem, ela não é só verbal, ela é também corporal. Então, às vezes, um rosto que eu faço, ou então, aconselhamento, aconselhamento também, a gente sabe que não vai ajudar em nada. Mas, motivar a pessoa, dá um telefonema, ou gostei muito de você estar aqui, você está no meu grupo, ou então, a pessoa faltou, senti sua falta, senti sua falta. Olha, é tão gratificante quando nós entramos em contato com uma pessoa que faltou e a pessoa diz, puxa, que bom que você me ligou, eu estava precisando realmente falar com você. Então, eu acho que é motivar, entendeu? E estar respeitando o tempo e as normas mesmo de grupo. Exatamente. e a presença no grupo, Ivone, durante a sua fala, você falou algumas coisas muito importantes que me fez lembrar esse momento do compartilhamento do grupo, porque se eu não faço a tarefa para aquele encontro, eu simplesmente passo pelo celebrando e o celebrando não passa por mim. Exatamente. Exatamente. E também não adianta eu fazer rapidamente em cima da hora. É melhor eu me colocar, olha, eu não respondi do que fazer de qualquer maneira, é a minha história, sou eu, é aquilo que me afeta, né? Então, eu tenho que ter um compromisso com a minha história, comigo, né? Porque esse momento do grupo de compartilhamento é o momento em que nós somos acolhidos pelo outro. Sim. E se eu não levo a minha dor, não levo a minha história, não há acolhimento. E é um lugar que nós podemos estar realmente vulneráveis. É claro que nós podemos estar vulneráveis em outros lugares, mas não em todos. E não em todos. tem, nós temos que ter, e o Celebrando a Restauração é um lugar seguro, né? Eu não vou ter julgamento, eu não, eu realmente vou, o que eu vejo, o que eu falo ali, o que eu vejo ali, vai ficar ali. E é tão bom nós termos um lugar seguro, onde nós podemos nos colocar, falar daquilo que realmente dói, né? Falar daquilo, da minha alegria, daquilo que eu tive uma vitória, como é bom poder compartilhar. ter feito. E a confiança no grupo é uma construção. Sim, uma construção. É uma construção. A partir do momento que eu me ouço a história do outro, é como se eu me comprometesse com a cura, com a restauração do outro. Exatamente. Porque quando nós estamos juntos, às vezes eu não me toquei de uma vulnerabilidade minha, mas quando o outro fala de, opa, isso fez eco em mim, eu tenho que prestar atenção nisso também. Ivoneg, tem gente aqui compartilhando cada coisa linda aqui, gente. Ah, então dá um desses compartilhamentos, por favor. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, Marcelo, temos que renovar nosso estoque de pacientes. Demonstre sua paciência ao ouvido, mas tendo sabedoria e compaixão a tudo e a todos e escute as pessoas com serenidade. Epa, Marcelo, que cabeça, Muito bom, Marcelo? Isso. Olha, muito bom. Então, tantas coisas preciosas, deixa eu puxar aqui um pouquinho, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só dá a Marcelo aí também, ó. A Vivi, ó. a Vivi coloca aqui, precisamos tirar as máscaras. Muita coisa preciosa. A Yara, é verdade, Marcelo, é muito difícil, mas é libertador quando percebemos que não temos mais medo, vencer o medo, né? Perfeito, gente. Muitas contribuições assim, muitas pérolas preciosas. Eu não sei quando ela disse, é libertador, realmente é libertador. Às vezes, nós carregamos um peso por anos e não percebemos. E quando nós compartilhamos, tiramos aquela carga tão pesada, é libertador, parece que você volta leve pra casa, você se sente bem. Outras vezes, compartilho e parece que ainda não foi o suficiente. E aí eu vou, tenho a vontade de continuar falando sobre aquilo. e tem uma outra coisa, às vezes, ainda fica algum incômodo. Eu posso buscar nesse momento meu padrinho, minha madrinha. Porque nós temos o grupo de compartilhamento e temos uma pessoa que nós escolhemos como aquela pra nós falarmos as coisas que de repente não conseguimos falar no grupo. ou realmente chamar essa pessoa pelo menos pra conversar alguma coisa. Não é? Aqui na Fibre de Moça Bonita nós chamamos de parceiro de caminhar. Ah, sim. Parceiro de caminhar. É muito bom. Parceiro de caminhar. Então, caminhamos juntos. É, exatamente. Lado a lado. Assim, nós estamos no mesmo processo. Sim. E, por isso, nos ajudamos. Conseguimos falar a mesma linguagem. Somos celebrantes. Somos celebrantes. Lindo, lindo. Ó, o nosso pastor Marcos Vinícius Petrúcio está aí, Bonita. Ele gosta muito de você, Bonita. Boa noite, Marcos. Ele gosta muito de te ouvir. Que é uma voz maior. Que bênção essa, Ivoneide. Já tive a oportunidade de ouvi-la duas vezes. Glória a Deus por essa vida tão preciosa. Amém. Glória a Deus por você me ouvir. A sua vida, ela é, assim, impactante. Tem sido impactante nas nossas vidas. Ah, que bom. Que bom. Obrigado, pastor Marcos, pelo carinho com a minha amiga. Muito obrigada, pastor. Para mim, uma das coisas que realmente me motiva é quando eu vejo que realmente eu fiz uma diferença. Porque isso eu sou usada, né? Eu sou um instrumento. Porque é dele que vem, mas eu sou um instrumento. E muitas vezes eu tenho algumas dificuldades, mas eu disse, eu estou trabalhando para a honra e glória dele. Não é isso? E aí as coisas dão certo. E você está exercitando o décimo segundo passo. De graça receber, de graça dar. De graça. Exatamente. a igreja de moça bonita, ela também, vocês estão de parabéns, é muito acolhedora. Ah, que igreja. Puxa, eu saí de lá refeita da última vez que eu estive lá. Que gente boa, que gente bonita, que gente acolhedora. E participantes, participam, né? Isso é muito bom. E eu fiquei muito feliz e estou muito feliz agora também. Por estar aqui participando. Ivoneide, o Celebrando é um lugar onde nós levamos a nossa dor. Né? Sim. É uma caminhada. Então, na prática, o que precisamos fazer para receber as dificuldades como um caminho para a paz? Isso é um pedacinho da oração da serenidade. Exatamente. Como nós estamos falando em vulnerabilidade, eu vou dizer o caminho para a paz é eu conhecer a mim mesmo, ter um relacionamento melhor com o outro, ter um relacionamento horizontal com as pessoas e ter um relacionamento vertical com Deus. Então, esse é um caminho para a paz, porque na medida que eu uso uma comunicação que é mais adequada, uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, eu tenho mais paz. mas não basta só a minha comunicação, eu tenho uma outra comunicação que é quem me conduz e aí eu tenho realmente que também ter essa comunicação, ser capaz de silenciar, me afastar, silenciar e orar, conversar com ele. Esse eu acho que é um caminho para a paz. Perfeito, perfeito, perfeito. E tem uma coisa aqui também, se eu não me engano, eu acho que foi você que falou um dia desse, se libertar de crenças limitantes. Sim, você se libertar das crenças limitantes é realmente muito bom, porque o que acontece? Muitas vezes nós temos comportamentos disfuncionais porque nós estamos ligados a essas crenças. Então, eu acho que eu não posso dar um passo à frente porque eu realmente não mereço. Ah, você não vai dar para nada. Ih, fica aí. Eu tenho que perceber essa crença e realmente trabalhar para que eu entenda que eu sou merecedora de tudo que é bom. Entendeu? Então, as crenças limitantes elas nos travam. Então, é importante que eu realmente, porque essa crença ela vem de muito tempo, né? É importante quando vem esse pensamento dessa crença que eu conteste esse pensamento. não, eu realmente vai confrontar com esse pensamento, com isso, aquilo que me impede. Por exemplo, uma crença que eu tinha com relação a andar de avião. Nós temos tempo? Temos, temos. Eu tinha uma crença, né? Eu gozado que essa crença veio depois que eu sofri um acidente. eu trabalhei em São Paulo e eu ia e voltava sempre de São Paulo e ia e voltava de São Paulo. Quando uma época eu sofri um acidente não teve nenhuma sequela não, mas o carro um rapaz foi atropelado no carro que nós íamos bêbado, ele bateu com o rosto no retrovisor. E aí eu passei a ter medo dos transportes. Então, o que acontece? Aí a minha filha a minha filha foi para a Argentina. E aí? Mas antes dela ir para a Argentina, nós resolvemos ir para a Pós do Iguaçu. E como é que eu consegui me libertar disso e ir? Porque eu disse não, não vou não, não vou não. Olha só, isso pode dar errado, é alguma coisa do inconsciente. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer as comparações. Quantos acidentes tem de automóveis, ônibus, terrestres? E quantos tem aéreos? Então, buscando sustentação para eu poder realmente sair dessa crença. E além disso, buscar aquilo que vai me dar segurança. O que me dá segurança é realmente quando eu me coloco diante de Deus. Então, eu comecei também a fazer isso, buscar nele de que eu realmente quero ir e eu sei que é possível. Eu não posso, mas ele pode. Então, eu comecei a colocar essa confiança. E assim acabou que eu fui. Adivinha o que aconteceu? Estava chovendo muito. Justamente. Só para tornar o desafio mais... E a minha filha ela estava... Foi comigo para a Voz do Iguaçu, mas ela estava lá. Aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer gente, eu disse que eu busco... A minha busca foi essa, mas cada um tem aquilo que lhe sustenta, né? A minha foi essa. Eu falei assim, Carla, vamos cantar uns louvores aqui baixinho. Vamos cantar uns louvores aqui baixinho, porque eu realmente, eu fui, mas eu fiquei vulnerável e me permiti, nesse momento, ficar vulnerável e fui. E olha, se eu não tivesse ido, tinha perdido um passeio enorme, mas é importante eu confrontar isso com dados reais que vão me ajudando. E aí, interessante que também, com o Celebrando, quando eu pegava um ônibus, eu tenho uma amiga, a Ivete, que nós íamos juntas para o Celebrando da Barra. Com esse medo, o ônibus cheio, no horário do rush, quando o ônibus começava a andar rápido, eu digo, Ivete, eu vou descer. Aí a Ivete, não, Ivoneite, fica. Ivete, eu vou descer. E você pegava o ônibus e eu vim na terra. Não, exatamente, exatamente. Aí eu falei, tô indo, Ivete. Pessoal, ela já foi, aquela alvazarra, porque eu realmente descia quando tava correndo. Mas, vou te ser honesto, Jufra, no Celebrando, eu não sei em que momento eu me libertei disso. De repente, eu me toquei em ônibus ou em carro, andando numa certa velocidade e eu liberto. Liberta. 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 Me libertei. Eu lembro, né, que às vezes eu tirava carona e vinha na terra. Nós temos que confrontar essas crenças e buscar sustentação pra poder nos libertarmos dela. É verdade. Agora, Ivoneite, qual o conselho que você daria pra uma filha que está morrendo de saudade da mãe? Porque eu tô vendo aqui, Carla Mota, eu acho que é sua filha. Vem viver. Vem. Olha, essa filha é uma bênção. Uma bênção. Carla Mota é uma bênção na minha vida. E ainda tem um tempinho pra gente falar aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem. Ó, temos cinco minutos e eu quero fazer a última pergunta. Mas pode falar. justamente por isso, quando eu fiquei grávida da Carla, isso há 20 tantos anos atrás, eu tinha muitos miomas. E eu tava com meus filhos, tinham cinco anos, e eles diziam, e os médios disseram que era uma operação de muito risco, e eu tinha outras complicações, e eu tinha que tomar uma decisão, operar e abortar, que era uma das sugestões, ou a gente poderia, ela poderia ser sugestão, eu ter uma cirurgia, tirar ela de dentro do meu útero, tirar todos os miomas e as complicações que tinham lá e botar ela pra dentro. E aí, eu fui num ginecólogo, já tinha ido a três médicos, três médicos disseram coisas bem semelhantes. Aí, foi um outro, Paulo Brame, e o Paulo Brame aqui na Tijuto disse assim, olha, minha filha, tudo que meus colegas estão dizendo é verdade, mas eu tenho um sócio que esse sócio é um espetáculo, realmente ele acerta tudo. E eu falei, quem é seu sócio? Aí ele falou, Deus. Perfeito. Então, você estava nas mãos certas. E aí, eu estava na mão certa. E aí, naquele dia, eu tomei minha decisão, e que decisão assertiva, porque, olha, vou te contar, essa minha filha, ela me ajuda em tudo, me ajudou aí, exatamente, nessa live do Fazendo, e a gente conversa, a gente troca experiência. Óbvio. Pode fazer outra pergunta. Pode ser uma pergunta que você ia fazer, mais uma, né? Isso. Agora, Ivoneide, o processo de mudança, ele tem interferências. Tem. Existem algumas interferências. E o que nós precisamos fazer, o que você nos aconselha fazer para eliminar essas interferências? na verdade, nós temos que priorizar a nós mesmos, não é? Por exemplo, eu vou citar o exemplo do Celebrando, é claro, né? Eu quero ter mudanças, eu quero realmente mudar meus comportamentos disfuncionais, a minha proposta é essa, e eu resolvi fazer o Celebrando. Então, se eu resolver isso, eu tenho que priorizar a mim mesmo. Ou seja, eu me programo para que naquele dia, naquele horário, eu realmente não tenha nenhum programa. E aí, de repente, nós estamos num mundo verbal. Existem várias mensagens que muitas vezes acabam nos tirando do nosso objetivo. E aí, vem uma pessoa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, não, nesse momento, qual é a priorização? Qual é a prioridade, né? Priorização não, prioridade. É você, é a sua mudança. Então, você pode dizer assim, olha, hoje realmente não dá, porque eu tenho um compromisso. É aquela coisa do que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não vai dizer sim para agradar e sair, priorize você, vá o Celebrando, vá participar. Outra coisa, nós temos os grupos, onde nós vamos compartilhar as nossas questões, as nossas tristezas, as nossas alegrias, mas muitas vezes nós queremos pessoas que acabem concordando com o que nós estamos fazendo, que pode ser até um comportamento disfuncional, e aí nós queremos aliados. Cuidado com os aliados, cuidado com essa interferência. Às vezes, não é uma pessoa que tem entendimento desse processo do Celebrando. Então, você vai lá, vai se vitimizar, e a pessoa vai ser solidária, isso mesmo, você está com a razão. E, às vezes, você está com um comportamento disfuncional, mas a pessoa não sabe nem o que é isso. Às vezes, a pessoa gosta até de você, mas por desconhecimento que você está buscando um crescimento, você acaba realmente buscando uma pessoa que possa estar te apoiando. Cuidado com isso, porque não vale a pena a gente estar se expondo a esse tipo de risco. Se eu realmente tenho uma dificuldade, coloque no grupo, coloque para a pessoa que, teu parceiro de jornada, de passos que está te acompanhando ali. Eu acho que quando nós fazemos, quando nós passamos, temos esse processo, porque é um processo, é um dia de cada vez, quer dizer, porque muitas vezes a gente tem recaída, o fato dessa pessoa se vitimizar pode ter sido uma recaída, não estou falando aqui com uma intenção de crítica, porque todos nós temos as nossas questões, mas cuidado, quando você for falar alguma coisa, quando você tiver algum comportamento que realmente você queira compartilhar, pessoas de segurança, lugar seguro. Ivoneite, olha, eu vou dizer uma coisa, eu ficaria mais aqui te ouvindo, mas nós temos exatamente dois minutos para encerrar a nossa live. Então, eu quero agradecer a você por tudo que você compartilhou conosco nessa noite, pela bênção que foi, eu quero desejar a você bênçãos sem medidas, da vinda da parte de Deus, para você, para a sua família, receba um abraço carinhoso da Pile de Moça Bonita, na pessoa do nosso pastor Marcos, e da minha agradecida, da igreja, do CR, da igreja, e as suas considerações finais. Olha eu só, cortando você, isso é um comportamento disfuncional, eu tenho que esperar você acabar de falar, pode acabar. Não, já acabei, agora eu estou cortando a palavra para você, para você fazer as considerações finais. Pois é, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, porque ninguém cresce sozinho, para crescer nós temos que ter pessoas que nos dão oportunidades, essa oportunidade vocês têm me dado e têm me acolhido, e eu agradeço essa confiança e a oportunidade que vocês têm me dado e por me permitir crescer. Muito obrigada. Ok. Que volante. Congrava, você ainda tem mais um minuto, se quiser falar alguma coisa. Mais um minuto? Para todos os celebrantes, a mesma consideração, muito obrigada, porque o meu crescimento está muito em cima, realmente, nós estarmos compartilhando dessa amizade que nós criamos, que nós fazemos amigos, e eu sou grata, muito grata também, a PIB da Barra, que foi onde eu comecei, todo o empenho, da Janaína, e todos os outros celebrando-os, porque já participei de muitos e fui bem acolhida, e eu quero agradecer essa oportunidade mesmo dessa troca. Eu não diria nem troca, eu digo de estarmos alinhados, alinhados, né? Doação, né? Será que doação combinaria? É, combinaria dessa doação, de estarmos construindo juntos, né? Perfeito. Estarmos nos construindo juntos. Meus queridos, vocês que participaram dessa live, muito obrigado pelo carinho de vocês, olha, contribuições aqui preciosíssimas, né? Eu só li um pouquinho, Ivoneide, mas tiveram aí muitas contribuições importantes, que Deus continue abençoando vocês, e até a próxima live. Ivoneide, muito obrigada, muito obrigado, obrigada a todos que participaram, e uma boa noite, e até a próxima. Uma boa noite, Ivoneide. Fica com Deus. Amém, igualmente. Um grande abraço. Pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus.